Bom, e fala aí rapaziada, gravando esse vídeo aqui rapidinho pra me conversar um bagulho com vocês, não é um vídeo que eu queria tá fazendo, não sei nem como é que vai ser a edição desse vídeo aqui, mas o bagulho é o seguinte, eu tive que atualizar o meu FIFA, tive que atualizar o meu patch e por consequência disso eu acabei perdendo o meu modo carreira, rapaziada. Estamos aqui dentro do FIFA, como vocês podem ver tá ali selecionada a minha carreira, né, nós ia jogar aí contra o Porto pela Champions League e quando eu tento entrar na carreira, deixa eu colocar aqui pra dentro do jogo, ele vai dar que tá entrando e parece que, olha lá, parece que Matheus do Arsenal está danificado, que é o nome do save que eu coloquei e não pode ser usado. E aí você vai falar assim, ah Matheus, então vai lá no negócio, não, não é aqui, cadê aqui ó, deixa eu tirar essa música aqui, peraí. Bom, deixa eu entrar aqui ó, se eu entrar aqui no, na lista de saves, vocês vão reparar que tem muito save aqui, porque, bom, eu fiz, eu tinha feito já alguns testes quando eu fui começar o modo carreira, tem alguns saves aqui meu com um amigo meu, e, bom, tem esse aqui que é o, né, o Matheus Arsenal que a gente tava tentando salvar, se a gente entrar aqui em algum modo carreira, o save automático não vai, eu tinha esse save aqui com um amigo meu, não vai, não funciona nada, tá ligado? Tá tudo danificado, não funciona, não vai nenhum, e aí eu não sei o que eu faço, rapaziada, de verdade, não sei o que eu faço, não sei se eu crio um novo modo carreira com o meu jogador do zero, se eu crio o modo carreira e coloco ele no Arsenal, e meio que começo a temporada do zero com o Arsenal, se eu começo em outro time, meio como se eu tivesse saído do Arsenal e fui pra outro time, é, não sei, comentem aí embaixo o que vocês acham, pô, tô muito triste, na moral, na moral, é, pô, o ruim é que eu vou perder tudo que eu já fiz, né, mano, mesmo que eu, mesmo que eu começar outra carreira, sei lá, no, no Milan, o meu jogador já ficou 89, de overall e tal, como se eu tivesse saído do Arsenal e fosse pro Milan, mas eu perco todos os gols que eu fiz na carreira, eu perco todos os títulos que eu ganhei, pô, eu perco tudo, rapaziada, Puta que merda, eu tô muito, mano, na moral, eu tô muito triste, Ou então, eu não sei se eu começo uma nova carreira com o Matheus Júnior, tá ligado, Não sei, comentem aí, rapaziada, comentem aí o que que eu posso fazer, é, talvez amanhã, que seria o dia de ter um modo carreira, talvez amanhã não tenha, por conta disso, Ah, eu tô só muito triste, tá ligado, tô só muito triste, não consegui nem ganhar o Hexa com o Brasil, pô, Ah, deu tudo errado, rapaziada, deu tudo errado, rapaziada, enfim, É, comentem aí, vão comentando bastante aí, que a gente vai vendo o que que a gente faz, tá bom? É isso. Talvez a melhor saída seja criar um novo modo carreira mesmo com um tal do Matheus Júnior aí, Porque, de qualquer forma, qualquer opção de começar com o meu jogador já nível 89 e tal, Mas perde toda a história que tinha por trás, né, mano, todos os títulos que eu tinha ganhado com o São Paulo lá, Ah, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, porra toda que eu tinha ganhado, mano. É difícil assim, fica difícil. Fica complicado ser feliz dessa maneira, pô. Mas é isso, eu vou ver aí os comentários de vocês, vou pensar em alguma coisa também, Eu acho que eu realmente vou começar uma carreira nova com o Matheus Júnior aí, E eu não sei se eu começo uma nova carreira com esse Matheus Júnior, com a minha face, É, não faz sentido ser minha face, né, porque não vai ser eu. Ah, na moral, tô só muito triste. Enfim, esse vídeo aqui era só mesmo pra falar pra vocês essa parada, E, bom, a gente se encontra aí no próximo episódio, Provavelmente amanhã não vai ter vídeo, já fico o aviso aí, peço mil desculpas já. Mas é isso, tá bom? É nóis, valeu.